Música Após um longo período de negociações, foi inaugurada no dia 20 de abril a Estação de Medição GLONAS na Universidade Federal de Santa Maria. Trata-se da firmação do convênio entre a UFSM e a Companhia Russa de Pesquisa e Produção. Aqui serão feitas pesquisas na área de geolocalização e posicionamento. O projeto é multidisciplinar, pois envolve duas áreas da universidade. O Centro de Ciências Rurais, do qual participam dois professores doutores em Geodésia, e o de Tecnologia, com dois professores doutores em Telecomunicações e Processamento de Sinais. Além deles, fazem parte dois graduandos em Engenharia de Telecomunicações e um mestrando em Informática. Através dessa parceria, pretende-se criar novos cursos nas áreas de Engenharia de Telecomunicações e Aeroespacial. O GLONAS é um sistema de posicionamento por satélite desenvolvido pelo governo russo, com características similares ao GPS. Foi projetado em 1976 para fornecer à Rússia os seus próprios dados de navegação, para uso militar e civil, bem como para competir com o GPS americano no mercado comercial para dados de navegação. Legenda Adriana Zanotto